Estamos de volta com o programa Tudo Mais com Eliana Ovali e essas mulheres ungidas do Senhor. Gente, eu sou um filme só de mulheres lindas, mulheres de Deus e é um prazer estar aqui com vocês. Daqui a pouco nós vamos estar louvando o Senhor. Vocês estão nervosas, gente? Estão nervosas? Não, pode. Pode falar, gente. Respira, hein, gente. Respira. Elas não estão nem respirando, gente. Eu estava falando aqui com a Eliana, antes da gente começar o nosso segundo bloco, que ela pode ser minha mãe, passar por ser minha mãe, né? Ela falou, olha, a gente... É verdade, parece que a gente é mesmo. Dá um close aqui, vamos olhar pra lá, olha. Aqui, olha, a gente parece ser mãe e filha. Impressionante. Minha filha não parece tão filha quanto você. E o que você tinha falado, a sua filha é morena? Ela é alta, tem olhos marromões, magra, alta. E a minha mãe é morena. Ah, vamos trocar de mãe, então. Vou trazer minha mãe, vou ter que trocar de filha, porque ela está errado. Olha, mas eu quero chegar na sua idade linda, maravilhosa, assim. Ai, quem me dera, Jesus, ouve as minhas orações. Obrigada, Eliana. Gente, voltando aqui ao nosso assunto, eu quero parabenizá-las, tá? Por esse lindo trabalho, por essa iniciativa de fazer esse CD, que eu tenho certeza que vai abençoar tantas mulheres que precisam desse incentivo, né? Que vocês tiveram, eu tenho certeza que muitas famílias, muitas mulheres, muitas jovens, muitas adolescentes vão colocar esse CD na sua casa, no seu carro, e vão ser grandemente abençoadas. Parabéns, que vocês continuem guerreando, lutando, que Deus vai honrar cada uma de vocês. Fiquei feliz em saber que elas, muitas delas, já tem CD gravado, né? Como a querida aqui, qual o seu nome? Ivana Viana. Ivana Viana. Olha, combina, Ivana Viana, é o nome artístico? Adoptei, depois de casada, Ivana Viana, porque Viana eu já tinha em solteira. Aí ficou Ivana Viana. Gostei. E você já tem CD gravado? Quantos CDs? Dois. E a irmã aqui atrás também? Fátima de Souza. Fátima de Souza, quantos CDs, querida? Dois. Dois também. Vocês são cantoras pentecoxais? Sim. Fogo puro? Puro. Oh, Jesus, vai sair fogo nesse lugar. Eu costumo dizer, menina, que eu sou do RTT, as pessoas olham, às vezes, por isso que não é bom olhar, às vezes, o exterior. Eu prego desde os meus 16 anos e eu prego, eu sou do fogo. Eu sou do RTT, às vezes, meu marido, meu marido, ele é o meu sogro, ele faz toda a primeira Assembleia de Deus do Brasil, mas o meu, o meu, o meu, o meu, o meu esposo, ele é vinda dele, quietinho, né? Aí eu vou orar de madrugada, faço aquela oração, sabe, potente, ele diz, amor, você está tudo bem? Amor, você está bem? Tem alguma coisa? Ele vai, às vezes, me acompanhar pregando nas igrejas? Meu Deus, amor, amor, de onde saiu isso? Ele não acredita que... Isso é, mas a gente tem que dar liberdade aos filhos, né? E eu gosto, eu gosto de mulheres cheias do Espírito, mulheres de oração, mulheres tementes ao Senhor, eu acho isso muito bonito. Cheias do azeite, mulheres cheias do azeite. Qual o seu nome? Renata Martins. Renata Martins. Você também é do RTT, é do fogo? Fogo puro. Oh, fogo puro. Canelinha de fogo. Canelinha de fogo, RTT de Jeová, botija de azeite, mas o quê? O que é que chama mais? Meu Deus. Tem tanto nome, né? Muito. Você também é cantora? E tem CD gravado? E quantos CDs? Só um. Aleluia, glória a Deus. E você, qual é o seu nome? Renata Martins. Gente, tem prazer de conhecer. A dona Zelie, ela é a mulher mais simpática, gente. A gente já chegou e ela chegou, eu acho que ela é a que mais fala aqui no grupo, né? A gente já é a que mais fala. A gente já é a que mais fala. Essa aqui gosta de falar bastante. A senhora tem CD, querida? Estou fazendo o meu solo agora. Glória, glória a Deus. Maravilhoso, né? Nessa altura, com essa idade no meio de lindas mulheres, jovens, Deus me concedeu. É verdade, que benção. É cantora Pentecostal? Pentecostal, sou assembleiana. Pentecostal, só tem mulher do fogo, gente. Minha pastora. Glória a Deus. Que aceitou Jesus e me apresentou pra Jesus, pediu a Jesus pra me aceitar. E ele me aceitou. Glória linda, glória a Deus, que o Senhor te abençoe. E essa linda jovem aqui, ó, me dá a mãozinha aqui, me dá a mão dela. Essa jovem que daqui a pouco ela vai estar tocando, né? Olha, qual o seu nome? Gláucia Leite. Gláucia Leite. Você toca para o Senhor? Exatamente, eu tenho quatro filmes gravadas. Ô, glória a Deus, daqui a pouco ela vai estar tocando pra gente. Que o Senhor te abençoe, minha linda. Beijo no seu coração. E você, minha jovem? Olha que jovem elegante, gente. Por favor, dá uma... Filma ela aqui. Olha que elegância, que charme. Se encostar, sai tudo. Essa aí é. Tá choque. Você também tem CD? Quatro. Quatro? Pentecostal também? Todos os quatro. Refecebe? De Jová. Fogo puro? Ai, Jesus. Qual o seu nome? Lucia de Sá. Lucia. Esse é o nome do fogo mesmo. É do fogo. É do fogo puro mesmo. Que o Senhor te abençoe. Tá bom? Seu nome? Janete Vandes. Janete Vandes. Também tem CD? Recém lançada. Recém lançada. Daqui a pouco vai estar cantando pra gente, então? Mais uma vez. Com um dedinho pra mão. Tá com o dente inflamado? Ah, então vai cantar todo mundo junto. Ninguém vai ver o dente inflamado. Vai ser uma maravilha. E você, querida? A Mirúcia? É, não faz o RTP, né? Que eu sou o Batista. É, o Batista é mais tranquilo, né? Não faz o RTP. É, DJ. Eu gosto do RTP também. Ai, glória a Deus aí, gente. A Batista também gosta do RTP. É, a Batista também gosta do RTP. É, eu faço parte também com a Eliana, né? Da Ombro do Moleque Paz, do Chá das Mulheres e do Diretório da Sociedade Bíblica. Que bacana. Faz o trabalho com ela. Que legal, querida. Muito obrigada. Eu gosto de fazer obra de Deus, né? É, isso aí. Sempre. A gente nunca pode parar. Eu faço parte da vocal. Não é, Eliana? É verdade. É do Facebook. Ah, do vocal. Ah, não tem nada. Olha, gente, deixa eu deixar aqui registrado. Eu amo fazer parte do back vocal. Entendeu? Eu sempre peço, né? O pandinha tá aqui. Eu sempre peço. Então, quando vocês precisarem de uma consultora pra back vocal, vocês podem me convidar que eu venho. Eu amo. Eu gosto. Pode me convidar que eu vou fazer parte. E você, minha linda, qual é o seu nome? Patrícia Andrade. Patrícia Andrade. Tem esse CD gravado? Ainda não, mas vamos entrar agora. Mas tem esse. Olha, tá aqui. Tem gravado bem esse? É o primeiro trabalho, a primeira oportunidade que o Senhor me viu, após 17 anos de ministério como pregadora, abriu um novo leque no ministério. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando. Vamos cantar, então? Vocês vieram aqui pra cantar. Mulher gosta de falar, né? É. Mas a gente também canta. Então, enquanto vocês cantam, eu vou cantar também, não. Eu vou ficar só ouvindo. Tá bom? Então, vamos cantar um pouquinho? Vamos lá. O que vocês podem cantar pra gente? A minha todo mundo sabe. Uma só voz. Vamos entrar no refrão? No refrão. O rei olhou pra mim? O rei olhou pra mim. Vamos lá. O rei olhou pra mim. O rei me escolheu. Rainha, hoje sou. Eu alcancei graça diante dos homens. Porque Deus me escolheu e quando Ele escolhe, Ele faz como quer. O meu Deus. O meu Deus. O meu Deus. Ele faz como quer. Amei, gente. Gente, nós vamos para o rápido break. Todo mundo dá um sorrisão. Sorrisão pra aquela câmera. Porque nós somos crentes. Fogo puro. Pentecostal. Então, a gente tá sempre sonhando, né, gente? É verdade. Vamos lá. Nós vamos para o rápido break. Já, já a gente volta. Não saia daí. Valeu, tudo mais. Beijo. Beijo. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.